Jurei mentiras e sigo sozinha Assumo os pecados Os ventos do norte não movem moinhos E o que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa Rompe tratados, trai os ritos Quebrei a lança, lancei no espaço Um grito, um desabafo Um grito, um desabafo Os ventos do norte não movem moinhos E o que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa Rompe tratados, trai os ritos Quebrei a lança, lancei no espaço Um grito, um desabafo Um grito, um desabafo Um grito, um desabafo